Olá, a partir de hoje você vai embarcar conosco em uma viagem diferente, a trajetória de pessoas comuns que viveram há milhares de anos e deixaram um legado de fé que atravessou gerações. De Abel até o grande rei Davi, são nomes conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas será que você sabe tudo o que está por trás dos feitos de quem serviu a Deus de maneira tão extraordinária? Durante meses, nossas equipes viajaram pela Terra Santa para refazer os caminhos daqueles que são considerados heróis. E as comprovações da arqueologia encontradas nos inúmeros locais visitados tornam essas histórias ainda mais impressionantes. É o que você confere a partir de agora. Existem heróis nos livros e nas telas do cinema. A gente lembra de pessoas super-heróis, né? A gente pode pensar na nossa infância, né? Dos desenhos. A gente lembra das pessoas muito incríveis, com poderes incríveis. Há também os que não usam capa e arriscam a própria vida para salvar outras. Um herói é alguém que, na sua vida, em algum momento, viveu e realizou algo extraordinário. Mas há um tipo de herói que foi além e vivenciou o impossível. Quando a gente fala em heróis da fé, imediatamente a gente se lembra do que encontramos em Hebreus capítulo 11. No capítulo 11 da Carta aos Hebreus, ele tem lá uma galeria de heróis da fé. Essas pessoas tiveram experiências extraordinárias, marcantes na sua vida. Se destacaram porque as suas atitudes, o seu comportamento mostrou a fé que eles tinham. Temos vários personagens do Antigo Testamento, sendo citados, então, em Hebreus, no Novo Testamento, como pessoas de fé. Pessoas que, pela fé, conquistaram muitas coisas. Pessoas que, pela fé, resistiram situações muito difíceis. Vamos dizer, heróis no sentido de uma grande superação. Porque o que eles vão fazer, vamos dizer, humanamente, em grande parte, era impossível. Esses homens e mulheres deixaram um legado de fé para gerações seguintes. E seus exemplos seguem vivos. Estas pessoas, que hoje consideramos, assim, heróis da fé, creram em Deus e obedeceram a Deus. Creram naquilo que Ele disse e agiram conforme aquilo que Ele disse. Ainda que poderia ser um absurdo. Mas, para entender essa história, é preciso voltar para o início de tudo. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Essas palavras foram escritas para renovar a fé dos hebreus. Exemplos de pessoas que são exemplos de fé. Inspirado por Deus, escreveu aquilo. Era um gente como a gente, com vários defeitos, com várias dificuldades. O que hebreus está querendo dizer para a gente é o seguinte, olha, vocês estão desanimados? Vocês estão realmente pensando que não vale a pena prosseguir? Não façam isso, porque eu vou dar uma lista dos últimos campeões mundiais da fé. Quando a gente olha lá para hebreus, eu fico pensando um quadro que foi pintado ali, né? Quando o autor foi pegando cada pessoa e tentando puxar lá do passado, né? Pessoas que cresceram e foram trabalhadas por Deus. Porque se a gente fosse pensar nelas como elas mesmas, elas não poderiam estar naquele quadro. Especialistas afirmam que essa carta teria sido redigida para o povo de Israel entre os anos 60 e 95 d.C. Essa carta, como diz o nome, carta aos hebreus, os especialistas, de modo geral, concordam que ela foi escrita para judeus que se converteram ao evangelho de Jesus Cristo, mas por vários motivos, especialmente por causa de perseguição, começavam a pensar em voltar para trás, a abandonar a sua fé, né? O termo técnico para isso é apostasia, abandono da fé. As palavras trazem muito mais que esperança. Vai tentar mostrar para eles que eles precisam reavivar a fé deles como os antepassados deles, como personagens da história deles, para que eles reavivem a fé, porque esses personagens também passaram por sofrimento, passaram por dificuldades, e mesmo assim eles visavam algo mais à frente, o futuro deles. E nos fazem entender o valor de um verdadeiro herói. Tem vários indivíduos ali cuja origem, cuja experiência histórica, cujas circunstâncias diziam, olha, esse negócio não vai dar certo. E eles são os grandes vitoriosos. Como é que eles foram extremamente vitoriosos através do herói maior de todos, que foi Deus agindo na sua própria história. Então, aquilo é fascinante. É interessante a gente pensar em heróis, né? Heróis a gente lembra de pessoas super-heróis, né? E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, não são pessoas incríveis nesse sentido, mas foram pessoas incríveis em outro sentido. Então, a gente olha para a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia.